Senhor, eu confiei, eu confiei na Vossa graça Senhor, eu confiei, eu confiei na Vossa graça Olhai Senhor, meu Deus, e responda em mim Não deixeis que se me apague a luz dos olhos E se fechem pela morte adormecidos Que o inimigo não me diga eu triunfei Nem exulte o opressor por minha queda Nem exulte o opressor por minha queda Senhor, eu confiei, eu confiei na Vossa graça Uma vez que confiei no Vosso amor Meu coração por Vossa auxílio rejubile E que eu vos cante pelo bem que me fizeste E que eu vos cante pelo bem que me fizeste Senhor, eu confiei, eu confiei na Vossa graça Senhor, eu confiei na Vossa graça